Você falou que tá querendo enfrentar a Vandame? Eu quero enfrentar ele aqui no ringue, aqui de Itabuna. Você acha que você consegue ganhar de Vandame? Eu quero saber o qual que eu não ganho dele. Venha a v*** pra cá. Só quero dar a dor na sua cabeça. E Popó, você ia fazer o que com Popó? Vou matar ele, quebrar a perna dele, tirar o medalhão. Eu quero o medalhão dele de Popó. Venha a v*** pra cá, pra Itabuna. Quem mais você já enfrentou? Você quer enfrentar a Vandame, quer enfrentar a Popó, quem mais? Eu quero enfrentar o Diabo. Agora, Diabo. Já viu? E agora você tá achando... Vamos agora aqui pro UFC... Pô, pro UFC agora! Você luta? Poxa, eu vou, ó aqui como tá tudo arregaçado aqui de moca dona... Ó, ó, p***a! Poxa, p***a! Still Snoop Dogg at D.I. D.I. Guess who's back? Still... Still doin' that s***, André? Oh, for sure! Yeah. Check it in.